Fala pessoal, tudo bem? Sou a Jéssica Fonseca e você está no quadro Karatecando. Deixe seu like, compartilhe com seus colegas, deixe seus comentários, dicas, elogios, críticas, sugestões do que você quer ver nos próximos vídeos, pode colocar aqui nos comentários que a gente vai estar te respondendo com o maior prazer do mundo aí, tá? E não deixa de se inscrever no canal, beleza? Hoje a aula vai ser sobre dicas para fazer, executar um bom chute Maigeri, Yokogeri e Mawashigeri, ok? Para isso a gente vai usar um banquinho, uma cadeira que você tem em casa, um banquinho, um puff, tá? Com ou sem o encosto, se você tiver com encosto legal para fazer uma Washigeri, tá? Que é o chute circular, mas se não tiver também dá para fazer sem problema nenhum, tá ok? A gente vai começar com a dica do Maigeri, tá? Lembrando, o Maigeri é o chute frontal, então, é esse chute aqui. Lembrando que a primeira coisa antes de fazer o chute é levantar o joelho, então, sempre levantar o joelho, não importa se ele é frontal, se ele é lateral, se ele é lateral, ou se ele é circular ou semicircular. O joelho, ele direciona o chute, tá? Então, se o joelho está apontando para frente, o chute vai sair para frente. Se o joelho está apontando para o lado, o chute vai sair para o lado, nesses chutes, tá? No caso desses chutes. Então, para fazer o Maigeri, a gente vai usar uma cadeira, ou um puff, como eu falei. Nós vamos encostar próximo o joelho da cadeira, quanto mais próximo, mais difícil. Se você tiver uma cadeira muito alta, aí é legal, e for muito difícil para fazer a elevação do joelho, é legal você ir um pouquinho mais para trás, tá? Na base, a gente vai fazer a subida do joelho, passando pelo banquinho, estender, puxar e pisar, tá? Então, a gente vai fazer isso, vou fazer com vocês aí, cinco vezes cada perna, tá? Se você tiver dificuldade, pode fazer mais vezes aí depois, olhando o vídeo, vai treinando, tá bom? Então, ergueu o joelho, chutou, puxa, pisa. Ergueu o joelho, chutou, puxa, pisa. Sam. Chi. Go. E aí, troca a perna e faz a mesma coisa com a outra. Ich. Mi. San. Chi. Go. Muito bem. É difícil a gente conseguir fazer ele reto, tá? Então, começa mais para trás, como eu falei, e aí você vai aproximando do banquinho. O que não pode fazer? Isso aqui. E daí você vai estar, né, roubando o exercício, tá? Suba bem o joelho, estenda bem a perna, volta e pisa. O que é importante no maigueri a gente entender também é a entrada do quadril. Se você quer uma boa extensão de maigueri, o seu quadril precisa entrar, ele precisa encaixar, tá? Se você não encaixar o quadril, seu chute provavelmente não vai ter o encaixe preciso, porque o maigueri é um chute que penetra, é um chute penetrante. Ele não é um chute que a gente chama de estilingue, então você precisa ter o encaixe do quadril para encaixar bem o chute. A parte do pé que chuta o maigueri é o coxi. O coxi é essa parte do pé que fica abaixo dos dedos. Então, na hora de chutar, coxi, opa, na hora de chutar, coxi, certo? Muito bem, feito o maigueri, dica básica, vocês podem fazer também amarrando uma faixa, vocês podem treinar na academia de vocês com algum colega, dois seguram uma ponta de faixa e aí você pode fazer isso também treinando com a faixa, tá? Bastão, aí tem várias maneiras de fazer o treinamento, mas pode treinar sozinho também, como eu falei aqui com a cadeira. Agora é hora do yokugeri. O yokugeri é o chute lateral, tá? Chute lateral com a faca do pé. A faca do pé chama socuto. É essa parte lateral aqui de fora, certo? Mesma coisa. Vou ficar agora de lado na cadeira, do assento da cadeira, vou erguer, abrir, puxar e voltar. Vou fazer de lado pra vocês verem. Ergui o joelho de frente, abro o quadril, estendo a minha perna, puxo e volto. Ergui, já com o pé preparado na posição de socutor, estendi, puxei, voltei. Subi, subi, estendi, voltei, pisei, ok? Lembrando, sempre é importante fazer a volta do chute, que é o hikiashi. Tudo que vai, volta, com o chute é igual. Então, posição, subiu, cinco cada perna e chi, ni, san, chi, go. Cuidado pra não fazer a curva, hein? Não pode fazer a curva. Outra perna e chi, ni. Se você conseguir dar essa paradinha no final, é importante, porque o yoko também é o chute penetrante. San. Chi. Você pode estender o braço também. Go. Muito bem. Agora, é a dica do mawashigeri, que é o chute semicircular. Pra efeito de kihon, o mawashigeri, ele pode ser feito também com o koshi, tá? Pra efeito de luta, o peito do pé é que acerta o mawashigeri, que é o chute semicircular. Tá? Peito do pé, em japonês, a gente chama de haisoko. Primeiro, vou passar um exercício pra fortalecimento de glúteo, que é muito importante. Se você tiver uma cadeira com um encosto, e ele não for tão alto, você vai apoiar o seu joelho na cadeira, e vai fazer esse movimento aqui. Sobe e abaixa. Desencosta e apoia. Desencosta e apoia. Você pode fazer isso dez vezes cada lado. A gente vai fortalecer bem, tanto a perna de base, quanto a perna de chute, tá? Que é muito importante. A gente vai colocar ela aqui, e vai fazer o mesmo exercício. A gente vai subir, chutar, e apoiar. Subir, chutar, e apoiar. Certo? Feito isso, a gente pode fazer o chute direto. Perna que vai chutar é a perna de trás. Depois, eu coloco a outra na frente, e aí eu venho fazendo um giro. Minha perna passa, eu encosto, eu chuto, e volto pisando atrás. Subo por fora, chuto, piso atrás. Por fora, chuto, piso atrás. É muito importante que esse chute, ele seja na linha. Ele não pode passar da sua linha. E também não pode faltar. Senão, você não acerta o adversário, tá? Então, pra efeito de treino, imagina que tem alguém na sua frente. Exatamente na sua frente, pra você poder fazer o exercício. Passou do encosto, faz o chute, puxa. Passou do encosto, faz o chute, e puxa. Certo? E aí, você pode fazer cinco vezes cada perna, dez vezes cada perna. Tá? Esses três chutes, então, todas essas dicas, tá? O Maigeri passando por cima do assento, de frente, para o banco. O Yokogiri, de lado, para o banco, passando também sobre o assento. Já o Maoshigeri, que é o semicircular, passando pelo encosto do banco. Tá? Então, essas são as dicas de hoje. A gente se vê no próximo episódio do Karatecando. A gente se vê no próximo episódio do Karatecando. A gente se vê no próximo episódio do Karatecando.